Nem o tempo apagou da lembrança Porque o destino nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas no meu coração Já fiz tudo pra esquecer esse amor E nada valeu, foi tudo em vão Do nosso amor Só restou saudade Somente lembranças E recordações Nunca pensei Sofrer por uma paixão Viver num mundo assim Abraçando a solidão Nem o tempo apagou da lembrança Aqueles momentos do nosso amor Até hoje não consigo entender Porque o destino nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas no meu coração Já fiz tudo pra esquecer esse amor Já fiz tudo pra esquecer esse amor E nada valeu Foi tudo em vão Do nosso amor Só restou saudade Somente lembranças E recordações Nunca pensei Nunca pensei Sofrer por uma paixão Sofrer por uma paixão Viver num mundo assim Abraçando a solidão Tchau 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 Tchau